Obrigada por ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado rádio. Poderia ter escutado uma fita cassete. Talvez um CD. Poderia ter desempoeirado e ouvido um disco de vinil. Isso se tiver uma vitrola em casa, claro. Mas você escolheu o Spotify. Obrigada de verdade. Continue curtindo as playlists que preparamos para você. Obrigada.